Samba Lelê Olá, eu sou o Matheus, professor de música do projeto Favela Mundo. Hoje a gente vai aprender a fazer esses chocalhos aqui, com garrafa pet e os materiais que a gente tiver em casa. Arroz, feijão e tampinhas de garrafa. É importante ressaltar que esse vídeo tem fins educativos. Vamos lá! Muito bem, para a gente fazer os nossos chocalhos, a gente vai precisar de garrafas, garrafa pet, garrafa de plástico, e os materiais que a gente quiser usar para o nosso chocalho, material que a gente achar que faça um som interessante. Eu separei aqui arroz, feijão, materiais que são fáceis de arrumar, e tampinhas de garrafa pet. Aqui, ó, ficam coloridinhas e podem ficar bem bonitas no seu chocalho, certo? Então, para a gente começar, eu vou dar uma dica. É legal se você tiver uma garrafa que tenha uma curvinha assim, ó. A maioria das garrafas, seja d'água, seja de refrigerante, elas não são retas. Se elas tiverem essa curvinha aqui, você pode usar a curvinha da garrafa para fazer um encaixe para o seu chocalho, certo? Então, vamos lá. A gente vai cortar a garrafa. Atenção, se você for uma criança, não faça isso sozinho ou sozinha, tá? Peça ajuda de um adulto, ok? Como eu já sou um adulto, minha mãe disse que eu posso cortar a garrafa sozinha, tá? Então, eu vou usar aqui uma tesoura que tem ponta para fazer o meu primeiro furinho, e depois eu vou cortar a garrafa. Eu vou selecionar essa parte da garrafa aqui, ó, que tem a curvinha, ok? Então, eu vou fazer o meu furinho aqui em cima, ó, nessa parte. Muito bem. Fiz aqui o meu furinho. Essa tesoura é meio curva. Então, eu vou usar agora essa outra tesoura aqui, que é mais retinha, para cortar a minha garrafa. Corta, 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 cortou. Muito bem, ó, fiquei com essa partezinha aqui da garrafa, certo? Essa aqui eu vou guardar, porque eu posso também usar ela depois. E aqui, na minha outra garrafa, eu vou cortar, só que agora eu não vou cortar da mesma parte, não. Eu vou cortar aqui, ó, nessa parte mais acentuada da curva, que daí eu vou conseguir fazer o meu encaixe. Então, eu vou fazer o meu furinho aqui, nessa parte que é mais acentuada da curva, certo? Fiz o meu furinho aqui e vou cortá-lo, ó, aqui no meio da curva, certo? Cortou. Isso aqui são anos de experiência para chegar nesse mecanismo, certo? Vou guardar essa outra partezinha aqui, que eu posso querer usar ela depois. Vou dar só uma. Uma ajeitadinha aqui. Tem uma partezinha debaixo da minha garrafa. Agora, olha só que legal. Vou juntar aqui as duas partes, ó. A primeira parte que eu cortei com a segunda parte que eu cortei e elas encaixam e ficam assim. O ideal é você esperar a garrafa secar. Eu não esperei, tá? Mas o legal é você esperar, tá bom? Se não for uma garrafa d'água, tem que dar aquela lavadinha, né? Se ela estiver suja e tal, você lava para não ficar o material grudado lá dentro, certo? Então, esse primeiro chocalho aqui que eu cortei, eu vou fazer ele com feijão. Então, ó, vou botar aqui o meu feijão aqui dentro. Botei o feijão. Muito bem. Caiu um grãozinho. Não tem problema. E encaixei. E, ó, tá vendo? Chocalho aqui, ó. Maravilha, tá pronto o meu chocalho. Pode ser. Mas se você quiser usar o seu chocalho assim, você vai ter que segurar ele sempre na pontinha para ele não abrir. Para ele não abrir, certo? Se você quiser ficar mais seguro com o seu chocalho, o ideal é você botar uma fitinha para você ter certeza que ele não vai abrir, como já aconteceu comigo algumas vezes. Foi bem chato. Tá? Então, ó, vou botar aqui, ó. Tem uma fitinha. Se você quiser botar uma fita colorida para ficar mais legal, ficar mais bonito, dar uma enfeitada no seu chocalho, você pode usar uma fita colorida, certo? Eu vou botar a fita, ó, bem aqui na parte onde acontece o encontro das duas partezinhas da garrafa, certo? Que aí você sabe que elas vão ficar bem coladinhas. Não vai ter problema. Ficou uma fitinha verde aqui. Ah, aí, ó, pô, ficou uma fitinha verde em cima. Vamos botar uma fitinha verde embaixo aqui também, ó. Você pode, se você quiser, enfeitar o seu chocalho da forma que você preferir, certo? Fitinhas coloridas aqui, ó, fica bem legal. Lembrando que, quanto mais fita você coloca no seu chocalho, mais o som dele vai ficar abafadinho, certo? Se você não coloca nenhuma fita, o som dele fica um pouco mais alto, né? Quando você coloca a fita, você deixa a garrafa um pouco mais espessa. Então, acaba que o som fica um pouco mais abafado. Mas não tem problema, dá para você usar da mesma forma. Beleza? Então, ó, já tem aqui o meu chocalhinho de feijão. O meu chocalho de arroz é o mesmo processo. Vou pegar essa garrafinha aqui, ó, que já estava preparada. Vou botar o meu arroz. Certo? E encaixei. E tem o meu chocalho de arroz. Vamos botar aqui uma fitinha vermelha, que aí o meu feijão fica com a fitinha verde. E o meu chocalho de arroz fica com a fitinha vermelha. Deixa eu achar aqui. Muito bem. Colocou a fitinha, só para ele não abrir. Agora não teremos acidente, certo? É legal, dá para você brincar com sonoridades diferentes. Ó, a sonoridade do arroz. E a sonoridade do feijão. Muito bem. Ah, agora a gente tem as tampinhas. Ah, professor, 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 essas tampinhas não vão caber no chocalho, nesse chocalho de garrafa pet pequenininha. E agora o que eu faço? Não vai caber. Você vai precisar de uma garrafa grande. Certo? A garrafa grande, você vai fazer o mesmo processo. Está vendo que ela tem uma curvinha? Você vai cortar primeiro aqui em cima. Selecionar toda essa parte de baixo aqui que tem a curvinha. E a segunda garrafa, você vai cortar aqui, aonde está a curvinha, que aí você faz aquele encaixe. Essa garrafa aqui já é uma garrafa cortada. Certo? Então, ó, vou pegar aqui a outra parte que eu cortei e vou só encaixar. E a gente já vai ter o nosso chocalho de tampinhas. E aí você tem mais uma seguridade diferente. Tampinhas. Feijão. Arroz. Certo? Ah, professor, professor, mas eu não tenho... A garrafa que eu tenho aqui em casa, ela não tem essa curvinha aí que você está mostrando. Não tem problema. Lembra aquele pedacinho de garrafa que a gente guardou? Então, vamos usar ele agora. Você vai ver que a gente guardou um pedacinho, ó. Fica retinho. Esse pedacinho aqui, ó, que eu guardei, é a parte retinha da garrafa que eu descartei. Certo? Dá para encaixar? Dá. Você só vai ter que fazer uma forcinha para fazer o encaixe. Aí, ó, encaixou. Certo? Eu encaixei sem botar nenhum material, mas você pode botar o material dentro. Vai ficar o chocalho da mesma forma. E é legal que você pode aproveitar, ó, as duas partes com uma garrafa, com duas garrafas você faz dois chocalhos, né? Você aproveita a parte de baixo e aproveita a parte de cima. Na parte de cima, é claro, é importante ter a tampinha para o seu material não escapar. E aí você pode também enfeitar ela com as fitas coloridas ou como do jeito que você preferir. Certo? Então é isso. Para a gente fazer o nosso chocalho. Depois é só você tocar e ser feliz. Tchau!